Olá, amiguinhos! Uma ideia! Tcharam! Os peixes estão puxando! Está muito pesado! Aaaaaah! Ufa! Uau! Papai! Papai! Uau! Isso é muito bom! Uau! Olá! Boa tarde! Você gostaria de um peixe? Sim, sim! Peixe, peixe! É isso! Agora espere! Quero mais! Mais comida! Mais! Mais peixe! Aqui seu peixe, senhor! Obrigado! Oh-oh! Quero mais! 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 E rápido! Papai! Papai! Ele quer mais peixe! Mas a gente não tem mais! Acabou! Ah! Uma ideia! Precisamos de mais! Pai! Venha comigo! Um caranguejo! Agora um polvo! Papai! Papai! Vamos, minha gente! Mais rápido! Sim, sim! Estamos indo! Estamos indo! Oh! Quero água! Espere! Espere! Traga mais comida! Nós precisamos de mais comida! Mais comida! Mas já acabou! Mas ele está tão faminto! Tão faminto! Ah! Talvez ovos! Isso! Isso! Nós temos ovos! Cinco! Cinco! Seis! Muito obrigada! Obrigada! Ah! Perfeito! Vamos! Rápido! Sim, sim! Tá pronto! Leva lá pra ele! Rápido! 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 Eu quero pão! Traga pão! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Espera! Espera! O que que é isso? É muito pouco! Traga mais pão, menininha! Muito mais pães! Me dê mais pães! Rápido! Serve esse? Perfeito! Vai rápido! Ele tá com fome! Eu tô com fome! Eu quero mais comida! Mais comida! É melhor a gente sair daqui! Os dois bonitinhos cozinhem pra mim! Eu estou com fome! O que a gente vai fazer agora? Eu acho que eu tive uma ideia! É? Perfeito! Está pronto! Está pronto! NÃO! Uau! 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 Bom apetite! Hum, nom, nom, nom! Oh! Ufa! Ufa! Ele se foi!